Está na altura de dares o próximo passo na tua jornada. Então vou deixar de ser o Guerreiro Dragão? Vais avançar como o líder espiritual do Vale da Paz. Paz interior. Paz interior. Vira a antena da minha cena! Trasco ou flor. Favas à lavradora. Com chouriço que há sabor. Isto não está a resultar de todo. The Dreamworks Animation. Tai Lung, grande fã. Assim que eu possuir o Kung Fu de todos os mestres vilões, ninguém se atreverá a questionar o meu poder. Nem mesmo o grande Guerreiro Dragão. Quem é essa? A ultra poderosa feiticeira que mais muda de fora. A Camaleão. E onde é que encontra essa a Camaleão? Vou levar-te direitinho até ela. Nós contra um exército! Vamos ter de arranjar um exército nosso. Que lugar é este? Os melhores criminosos vivem aqui. És uma criminosa procurada? Pareces surpreendido. É surpreendente? Meninos, tenham cuidado com fonte de artifício. Beleza, dá bolinhas na barriga. Por que é que devemos de ajudar-vos? Nós podemos derrotar a Camaleão. Todos juntos. Ser o Guerreiro Dragão é a minha cena. Skatux! Eu não sei ser um líder espiritual. O que é isso que tens aí? Um bolinho? Tu foste escolhido para seres mais do que aquilo que já és. Como vamos fazer isto? Rápido e sem dor? Ou devagar e com dor? Devagar e com dor! Já tens alguém à tua altura, Camaleão. Não somos assim tão diferentes, tu e eu. Afasta-te. Vou dar um chuto no meu rabo. O Banda do Kung-Fu 4 Shhh! A 7 Nation army couldn't hold me back. Aaaaaaah! Brevement no cinema.